na hora do prato de pedreiro arroz o pessoal come em casa, uma pratinha eu vou dar agora esse macarrão, pois é, tu vem me incomodar só na hora de estar quase abrindo o restaurante é, daí tu fica aí né, oh meu Deus do céu farofa, nhoque, eu sei isso que eu te chamo vózinha, um bolinho quer uma paqueca? bora vó, quer duas se quiser não, eu vou dar só uma, que ela é bem grandona quer dobradinha? eu vou botar só uma vou botar uma dobradinha pra ti ficar forte é pra ti ficar forte cara, uma costela também costela da vó é uma delícia, bem gordinha da vó, ó o frango, meu Deus, aonde vai caber isso tudo, aonde? enche mó, enche mó, não tem mais lugar cara olha pra ti negra, olha aí, logo olha não tem mais lugar cara abençoa senhor é, abençoa mesmo eita os povos que vai receber isso aqui tudo logo olha, aleluia olha aí vamos pra sobremesa, vamos lá, vamos lá não, 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 vai pro mês de primeiro calma, depois sobremesa é, depois de cabelo tu vai pra gente vai lá, gente beijo